Aaaaaaah, mulecada, finalmente Neo Super Mario Bros. Wuhuuu! Vamos apertar o botão aqui pra iniciar, deixa eu tirar o webcam aqui da minha frente na tela, porque como eu estou gravando pelo OpenGL, que é o mesmo modo que eu uso pra gravar Muramasa, não aparece nada pra mim, só aparece uma janela vazia. Então deixa eu ver, tem opção de copiar nesse jogo né, tem opção de copiar, é o Start no caso, e o menos seria o Select onde eu configurei. É, dei um trabalhinho pra configurar, mas eu consegui, o problema é que o controle de movimento pra chacoalhar a tela ficou no LR, eu tenho que apertar um atrás do outro aqui pra dar o efeito, não tem pro Mario sair rodando com o helicópterozinho, ou pra ele catar objetos como os inimigos que ele congela pelo cenário. Esses inimigos só podem ser agarrados com a opção de chacoalhar do emote. Caramba, com essa força que ele tem pra levantar esse bolo mano. O barco, não podemos negar que o barco saiu numa velocidade, e os todes pensaram rápido. Vamos jogar, vamos espalhar os power-ups pelo mundo inteiro pra eles poderem usar. Muito bem, os novos power-ups da série Mario Bros. É, caso vocês não estejam acompanhando a comunidade do canal, eu deixei uma mensagem lá, né? Eu ia fazer o Neo Super Mario Bros. o DS, mas o jogo tá muito pesado, o emulador é mal otimizado, né? E eu quero rodar naquele emulador que aumenta a resolução. Então até a gente ter esse emulador, até o PC novo estar montado pra aguentar rodar esse emulador, Vamos fazer o do Wii, mas assim que o PC novo estiver montado, não tenho dúvidas que a gente já começa o Neo Super Mario Bros. do DS. Não tenho dúvida. Lá tem uns power-ups diferentes que não tem aqui, né, cara? Então não precisamos manter a ordem das séries, né? Senão eu estaria indo pro Mario 64 agora, mas eu realmente não sou muito fã. Ó o girinho que o Mario faz com o controle de movimento, ó. Eu tenho que aprender, deixa eu ver, R, L, não, né? R, L, L, R. Tá. L, R em seguida e o Mario faz o movimento. Lembrando que o Mario tem movimento de Mega Man X aqui, né? Na série Neo Mario Bros. Isso no DS já tinha. O do Nintendo Wii só seguiu, né? As regras. Beleza. Onde que é, gente, cara? Esse Neo Mario Bros. Ele tem algumas regrinhas que foram, obviamente, trazidas do Yoshi Island, né? Que são algumas pequenas obrigações. Algumas pequenas obrigações que não deixam você passar a fase assim sem fazer nada, né? Só correndo pra frente. E a única que tem aqui, realmente, é você coletar três moedas na fase. Então... Vamos nos concentrar em tentar pegar tudo. Sim, essas moedas vermelhas também vindas do Yoshi Island. São... Elas não são obrigatórias. Mas... Mas... Pegar elas... Pegar todas. Tá, essa aqui é a moeda... É a terceira moeda. Vocês estão vendo ali, né? A segunda moeda está aqui. Ah, não. Isso aqui é a passagem de saída. Cadê a passagem de entrada desse lugar? Tá por aqui. Passar pelo caminho de cima acabou me fazendo perder. Eu acho que é aqui, hein? Vamos esperar um pouquinho? Ou não. Tem uma passagem ali, cara. Tem um desses lugares aqui que ele é aberto. Vamos ter que esperar, porque é muito grande, né? São umas rodas gigantescas. Agora eu realmente não estou lembrado onde está a segunda moeda, cara. Será que não é aqui, velho? Eu fui pegar o caminho de cima e acabei... Ah, foi aqui que eu peguei o Power Up. Então... Vai estar por aqui em algum lugar. Se eu acabar deixando alguma moeda para trás... Ah, ali, 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 ali. Aqui. Era aqui, velho. Eu estava procurando o lugar errado. Ainda bem que eu achei. Se eu deixar uma moeda para trás, eu busco ela em off. Não tem problema, não. Ah, tá. O jogo estava me avisando para usar a habilidade da roupa, né? Já serviria também. É, o jogo não deixa você voltar pelo mesmo cano de entrada. Muito bem. Essa parte aqui já é para avisar o jogador que tem paredes invisíveis nesse jogo, né? Muito bem. Eu acho que nesse jogo aqui não tem obrigação de pegar a parte mais alta do mastro, né? Eu acho que você só ganha uma vida se você conseguir isso. No... No Mario 3D World, lá o jogo registra se você fez isso. Então tente fazer em todas as fases. Claro que com a roupa de gato... Fica até cara de pau, né? Que com a roupa de gato você pode escalar o mastro. Que com a roupa de gato. Não tem problema. Não tem problema. Muito bem. As boas e velhas fases subterrâneas. Ah, vamos trocar de power up, não tem problema não. Aqui pelo menos é só apertar o botão normalmente. Aí ó. Precisa fazer esse movimento específico aqui para poder... Eu achei que ele jogava mais para frente, mas não joga não. Tem um Poe aqui, também tem que fazer aquele movimento para catar. Por eu ter esbarrado no teto ele caiu da minha mão, eu queria levar demais. Nossa, eu consegui. Tá, esse seria o mesmo comando de movimento, só que enquanto o LR eu coloquei para baixo e para cima, enquanto ali eu coloquei para baixo e para cima, em cima dessa plataforma eu coloquei no analógico direito, direita e esquerda, para controlar essa plataforma aqui. É meio difícil correr segurando o analógico e depois com a mesma mão apertar a botão de pulo, mas tudo bem. Opa. Tá, eu não posso pegar essas moedas que elas vão ser minha plataforma para subir. Muito bem, vambora né. Não vamos perder tempo. Então é isso aí, mas sobre esse gameplay, sobre esse gameplay eu vou fazer um mundo por jogo e vou tentar pegar tudo né. Não sei pegar tudo, eu vou ter que fazer umas jogadas de preparação, uns ensaios para me lembrar certinho onde estão os segredos dessas fases e aí eu tento trazer tudo que eu puder para vocês. aqui no começo tá mais fácil né, tá mais tranquilo. O jogo meio que esfrega na sua cara onde que tá. Tá, era para ter um P aqui, mas tem um Paul. O que será que vai acontecer? Sim. O Paul daqui tá tão forte, meu amigo, que ele derruba as moedas que estão no cenário. Muito bom. É, obviamente houveram mudanças de regra né. O Neo Super Mario não pode ser considerado um outro Mario World, não tem? O Mario World e o Mario 3, eles são semelhantes entre si. Mas o Neo Super Mario Bros já virou outra física, são outras mecânicas, não tem? Aí de um Neo Super Mario Bros para o outro aí não dá para negar que há sem semelhança. Ih, caramba, essa plataforma... Ah, não consegui fazer o giro. Ainda bem que não é necessário né, não tem obrigação de pegar o topo do mastro. Opa! Tão vendo alguma coisa diferente pessoal? Fora essa casinha de cogumelo, essa fase aqui é vermelha. Sabe o que quer dizer lá no Mario World né? Isso foi trazido do Mario World né, se a fase for vermelha, com exceção dessas casinhas de Toad aí né. Se a fase for vermelha quer dizer que tem segredo. Tá, aqui eu tenho que golpear... Acabou? Para tirar os itens. Não! Ui! Ui! Beleza! Essa dupla de itens que eu peguei... Essa dupla de itens que eu peguei ela vai para uma lista. Que... Essa lista é uma coisa trazida lá do... Do Mario 3, lembra do Mario 3? Que a gente guardava itens numa lista. Acabou? Acabou. Muito bem. Vamos voltar para o mapa. O jogo passa o tutorial né? No caso aqui eu acho que eu coloquei no L, deixa eu ver. Sim. Tá aqui, dois power-ups para usar a hora que eu quiser. Tá aqui, botão que eu uso... Ah, que bom. Eu acho que eu tenho que apertar... No meu caso aqui eu tenho que apertar o B para usar eles. Mas eu estou saindo com Y. Vamos para 1x3. 8 vidas. É, começou no jogo né? Só começando. Você está disparando martelos, eu boto fogo em você meu campeão. Oh! Olha quem chegou! Ah, nossa! E assim como no Mario World, se você pega o Yoshi, a música da fase é alterada e entra um batuque no fundo cara. Igual no Mario World faletinha, não tem? É... É easter egg isso né? Para fazer os fãs ficarem felizões. É, vamos falar a verdade. Depois do Mario World e do Yoshi Island, o Yoshi não servia para mais nada nos jogos né? É... Finalmente ele retornou. Beleza. Esses cogumelos que a gente pega assim durante o cenário a mais, eu não sei se eles vão para aquela lista. Vamos ver depois. Cara, eu só peguei uma. É... A gente está no meio da fase ainda. Opa! Comi uma quantidade de frutas e saiu um power-up. Ótimo! Sim, tem uma passagem secreta aqui e essa foi uma passagem secreta que eu descobri sem querer. Eu acho que quando... Eu acho que uma vez eu joguei um casco de culpa trupa ali e o casco entrou na parede. Não tem? Eu joguei ali só para matar a planta piranha e o casco entrou na parede. Eu levei um susto cara. Vamos ver se vai... Opa! O que é isso? O que é isso mano? O Yoshi desce de bico? Olha só! O Yoshi descendo de peito cara. Na rampa? Para que isso? Acho que nós podemos comer esse fogo, não podemos? Vamos! Oh! Oh! Desce por aí. Vamos ter que voltar, mas olha. Já ensinei um método para ganhar vida para vocês. Muito bem! Oi! Não! Não! Yoshi! Não! Não! O Yoshi! O Yoshi! Nós iríamos perder ele no fim da fase mesmo. O Yoshi não passa de fase com a gente. Que pena! Que pena! Ah! O Yoshi aqui seria só para... Só para... Alcançar a parte mais alta do Master. Mario time! Mario time! Agora o Mario está mais dublado do que nunca, né cara? Nesse jogo. Olha! Ah! Aqui! Vai ter um extra! Vamos! Pode cortar! A partir de agora, né? O Toad pode aparecer de vez em quando em algumas fases e um bicho vai capturar ele. E vai aparecer o ícone no mapa para você saber que ali naquela fase tem um Toad. Nós seríamos obrigados a voltar... A voltar na fase até achar o Toad. Não precisa ir até o fim da fase. Ou tem? Deixa eu ver. Tem sim, tem sim. Temos que achar o Toad. Achar o Toad e levar ele até o fim da fase e passar com ele a fase para salvar. Achamos. Pega ele com o movimento. Leva ele para o fim da fase. Meio chato, né? Vamos falar a verdade. Essas mençõezinhas aqui. Ainda bem que você vai passar por um bloco baixo ali e o Toad... Olha! Vou morrer! Olha! O Toad também pode morrer! Oh! Eu não sabia disso! Pera aí! É que você tem um power-up aí, vai que o Toad pega, né? Quando você passa debaixo de um bloco, o Toad... O Toad grande, ele... Ele se esmaga todo para você passar, cara. Vamos... Chutar um casco. Cara, a gente corre mais rápido do que o casco nesse jogo, mano. Pelo menos. Essa musiquinha de... Essa musiquinha aqui é do primeiro Mario Bros, cara. Inclusive os fogos, olha. Só que os fogos no primeiro Mario Bros, você tinha que fazer uma... Uma... Combinação de... Dos seus pontos com o tempo da fase que você passou. Outra caseira de Toad. Vamos juntar mais itens. Ih! Esqueci! Esqueci de checar lá se a gente tinha cogumelos, cara. Agora eu já fui. Golpe de sorte. Vocês vão repetir o tutorial toda vez que eu entrar no minigame, cara? Beleza, mais uma. Opa, muito bom. Não! Ué, não tinha que achar dois? Que já... Ah! Estranho. Achei que era só dois e a gente já perdi. Agora... Ah, pera. Tem que achar eles combinados. Entendi. Mas ainda assim eu levo os itens. Ótimo. Um... Um... Deixa eu ver. É, não tem nenhum cogumelo acumulado, não. Nenhum. Muito bem. Vamos voltar aqui na 1 por 3. Ué, mas por que, Catinho? Lembra que essa fase era vermelha? Pois é, essa fase tem um segredo. Vamos pegar o segredo. E aí a gente segue com a aventura. Nossa, eu bati embaixo do bloco sem o cara estar no bloco, velho. Ainda bem que não precisa disso para ter o Yoshi, né? Não, Yoshi! Que susto, cara. Eu achei... Eu não só achei que ia perder o Yoshi, eu achei que ia morrer ali, batendo nos Goombas. Muito bem. Quando você faz algum tipo de combinação, o jogo aplaude, cara. É um puxa-saquismo nesse Mario Bros aqui que eu vou te falar, viu? Beleza. Agora pelo menos o... O power-up... Os power-ups vindo a mais ali ajudam. Ganhou uma vida por moedas. Beleza. Vamos seguir logo para o local. Local específico. Você chega bem aqui em cima. É uma entrada para pegar itens, né? Aí você pensa... Pô, que legal! Entrada para pegar itens. Você vem aqui na frente. Cai e continua a fase. Mas ao invés disso... Pula com o Yoshi. Faz um movimento. E entra num cano que está aqui. Vem correndo. Sobe. E você passa pelo... O passador negro com a casinha. O castelinho preto, velho. É, eu tinha falado para vocês. O Yoshi nunca vai junto, né? Muito bem. Só que eu não vou entrar nesse canhão. Eu não vou entrar. Porque esse canhão é para você pular mundo, se eu não estiver enganado. E se pular mundo, não tem volta. Então... Depois em off, eu descubro para que mundo que esse canhão lança a gente, cara. Isso aí seria para pular mundo. Então vamos embora. Olha, se tem mais algum segredo nesse... Nesse primeiro mundo aqui, eu não estou lembrado. Mas deve ter. Power up. Heavy Machining. Bora? Nossa, cara. Eu já vi que isso vai me ferrar em alguns momentos do jogo, hein? Vai me ferrar. Eu vou ter que aprender a fazer o movimento com o... O apertar de botões aqui da maneira certa, né? Beleza. Caramba! Não pegou? Não pegou? Não pegou? Ah! Na hora que eu ia... Na hora que eu ia subir... É por aquele lado? Uh! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! É que quando você faz esse girinho no ar, você consegue manter o Mario no ar um pouquinho mais de tempo, não tem? Só que também não é tanto assim, né? Para você sair se arriscando. Isso! Segunda moeda. Vamos pegar o... Count Genuine. Checkpoint! Opa! Opa! Bora! Demora, mano! Ah! Começou a maldição do celular que toca, ó! Dá um minuto, pessoal! Ou melhor, um segundo! Beleza! Agora eu devo ter desalinhado aqui com a webcam, mas eu não tenho como ver. Mesmo com a miniatura aqui do... Do... Do Band, que não dá para ver direito. Eu não sei se é para esse lado que eu tenho que ir. Ah, é por aqui mesmo. Pegamos a última moeda. Qual que é isso, Mario? Ah, tá bom, vai. Vamos passar pelo lado esquerdo. O Mario simplesmente desligou os comandos ali, que estranho. Ah, mas que desespero é esse também, né? Já estamos com as três moedas. Já estamos com as três moedas. Não! Não! Não deu tempo! Tá, pulei da maneira errada, mas ainda funcionou. Deixa eu ver o que que tem aqui... Vai ser útil! Quanto tempo está de vídeo aqui? Cara, 22 minutos? Se esse vídeo ficar grande demais... Eu vou dividir os mundos desse jogo aqui em... Em dois, não tem? Tem dois vídeos cada... Ah, tá. Se você acerta ele, ele começa a fazer o ataque com o casco. Não! Só que algumas bolas de fogo também resolve esse problema. Tchau, campeão, tchau! Tchau, campeão, tchau! Número 1! Bum, bum, bum! Você vê que os Kupaling são... Os Kupaling são do tamanho do Mario, né, cara? Os pequenininhos são do tamanho do Mario. Cara, olha os pulos que o cara deu, mano. E nós vamos ter que pegar um caminho daqueles. Ah, parando para pensar agora em Kupaling, Octoling... É uns nomes que a Nintendo gosta de repetir, hein? Coloca Ling no final. Guardar? Por favor. Olha, por falar em Octoling... Vocês vão assistir esse vídeo no domingo. Com sorte, eu já estarei jogando o Octospansion do Splatoon 2. Já vou estar jogando. Eu estou gravando para vocês aqui na quinta-feira. E o Russo ficou de vir aqui mais tarde aqui na minha casa para... Para... Para me ajudar a comprar o Octospansion. É baratinho, cara. Eu até achei que era uns 30 conto, mas é 20, velho. É barato até. Ó... Eu só não sei... Eu não confirmei até a data da gravação desse vídeo aqui. Se o Octospansion vai ter 100 fases mesmo. Igual o Wether falou, né? O membro do canal. Falou que tem mais de 100 fases no jogo. Cara, 20 dólares por 100 fases? É... Ótima DLC, hein? Ótima DLC. Deixa eu ver. Dá para subir neles, né? Dá. Ah, tem... Nossa, mas... Eu não vou conseguir resolver isso aqui. Nossa, impossível. Cara, olha o tanto de peixes que vem voando, cara. Voando não. Vem na fase, né? Vem nadando. Acho que no Neo Super Mario Bros no DS não tinha tudo isso, não. Espera um pouco. Onde está a primeira moeda? Aquela ali vai ser a segunda, aquela ali, né? Ah, sério, Mario? Ah, não. Essa é a primeira? Caramba. Cadê as outras, velho? Eu cheguei no checkpoint da fase e só tinha pegado... Eu não tinha pegado nenhuma moeda ainda. Ó, o que acabou de acontecer aí na nossa frente é um aviso, ó. Se você matar um desses bichos do Mario World aí, esses espinhos... E... Ele cair desmaiado em cima do... Dos canos que sai vento... Ele estampa o vento. Então já é uma... Já é uma dica. Tá, eu vou ter que usar um peixe para subir ali, né? O Mario não consegue nadando, mas... Um bloco de gelo... Cara, o bloco de gelo tentando flutuar é mais forte do que... Do que o vento que sai dos canos, mas tudo bem. Vai, 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 vai. Beleza. Cai aí. Muito bem. O bicho cai totalmente em coma, né? E vamos entrar nesse cano aqui. Isso aqui me lembrou aquele cano de uma das fases do Mario 3 que era ridículo para pegar. Flor de fogo? Oi! Não! Cara, o peixe está me perseguindo! Ladrão! Tá, você pediu, né campeão? Essa estrela provavelmente é para eu fazer combo aqui fora, né? Deixa eu ver se dá tempo. É, podia ter, eu podia ter, se eu tivesse sido mais rápido eu tinha feito combo lá, mas não deu. Sério, eu errei o tiro no primeiro peixe. Ai, aí perdi o power up. Essa é a fase da tentação, hein? Essa aqui é a fase da tentação, cheio de vida para você pegar em lugar perigoso, velho. Nível completado. Ainda bem que está em espanhol. Por falar em espanhol, o... Infelizmente, pessoal, tem jogo daquela lista que eu passei para vocês que eu já tive que cancelar, tá? Eu não... Que? Eu estou ouvindo o Toad aí. Cadê ele? Toad... Sério, de novo! O... O Astral Chain, velho. Eu não vou mais comprar não, pessoal. O jogo, como ele... Ele é exclusivo da Nintendo. Ele é exclusivo da Nintendo, mas ele não é feito pela Nintendo. Então o jogo veio só em inglês. Aí, cara, você sabe como é que é, cara. É um jogo daquele ali. Ele não é um jogo de aventura tipo Mario Bros, Final Fight, Ninja Warriors. Ele é... Ele é um jogo que vai ter um monte de tutoriais. Você tem que traduzir os tutoriais Para saber o que tem que fazer em cada área do jogo. Então... Se o jogo vem só em inglês, para mim vai ser... Terrível para jogar. Cara, um Teles Off... Um Teles Off em inglês, assim, quando não tem nenhuma outra opção, eu pego. Porque pelo menos eu entendo o básico do funcionamento do jogo agora. Astral Chain eu nunca joguei, cara. Eu nunca joguei, então... Se o jogo vai vir só em inglês, não posso fazer nada, cara. Eu vou ter que esperar algum dia sair uma... Atualização em espanhol, uma versão para PC. Então, por enquanto, está cancelada a compra do Astral Chain. Ah, aparece outra casa de cogumelo. É, esse game... Esse vídeo vai ficar longo devido a todas as coisas que dá para fazer, né? Se aparecer outro Toad, eu não vou salvar de novo, não, cara. É legal liberar esses minijames para você juntar power-ups. Mas para quem está gravando gameplay para o YouTube, não tem necessidade disso, não. Nossa, comecei bem já. Perdi! Nossa, foi só porque eu reclamei, hein? Só porque eu reclamei. Aí eu joguei... Ah, então você não curte, não é? Não curte? Então também você não vai ganhar nada. Opa, mal cheguei e já vai ter combate. Ótimo. Mas peraí, eu vou fazer aqueles combates com o Goomba igual eu fazia com o Hammer Bros? Ah, eu tenho que pegar todos esses balõezinhos aí. Essa musiquinha. Agora sim, agora eu acho que eu ganhei três cogumelos reservas lá para a lista, né? Sim, agora sim. Vamos para essa casa de cogumelo. Let's play! Um por cogumelo. Eu adoro isso no Super Mario Bros, cara. Eles colocam um por fortaleza, um por cogumelo, um por castelo, um por barquinho. Tá, por que vocês repetem o tutorial, caramba? Essa foi, obviamente, foi sorte. Eu só consegui juntar bastante item aqui. Ah! É, na verdade você... Você pode achar dois Bowsers ou dois Bowsers Juniors, né? Então se você achar um e outro não conta para a derrota. Vamos seguir. É... É... Duas fases? Um por cinco? É, essa aqui deve ser a ordem correta, então... Só que o jogo já te dá a opção para não passar algumas fases, né? Não! Ui! Nossa Senhora! Opa! Tem caminho ali em cima! Muito bem! É... Pede feijão... É... É só pular aqui que a gente vai pegar tudo. Ih, caramba! Não pega não! Tem bloco tampando o caminho. Muito bem! Não tem necessidade de ficar tentando pegar tudo que tem no local, né? Ah! Vocês já tinham reparado que o... Que o... Alguns bichos do jogo, eles dançam conforme chega na parte da música que ele faz Eles dão uma dançada, cara Já tinha isso no DS Muito bem Bora? Caramba, morri Porque o Mario não queria fazer o comando pra ele voar Fazer o comando pra ele voar apertando dois botões Haja coração, hein Eu achando que ia passar esse gameplay inteiro sem morrer Eu devia ter desistido de fazer aquele comando, né Tá, as moedinhas foram perdidas, eu vou ter que pegar de novo Aí, ó Sobe, meu filho Ah, cara, eu vou jogar Ué Não era só LR aqui, cara? Que eu configurei Aí Estranho, hein Deve ter um momento Cara, tem um time certo pra fazer esse comando no controle aqui Isso não é bom Tá, aqui tem que ficar fazendo o mesmo comando E aqui nós temos que descer Se eu alternar certinho os botões Muito bem O Mario não voou De novo Deixa Deixa aquele negócio ali Tá, será que deve ter alguma coisa ali em cima, né Ah, o culpa a tropa voltou ao normal Esqueci disso Será que a moeda vai tá ali, cara Ai, vamos ter que ser ali no caminho Eu espero que isso seja só ficar em cima do bloco Tem que ir um pouquinho pro lado O que que vai vir? Um power up? Ui Ele foge, mano Onde que vai tá a terceira moeda, cara? Deixa eu ver se tá lá, né Onde que tá aquele negócio que eu tinha que voar? Não, não era aqui, não Vambora Pelo menos, né Tinha que voltar ali só pra matar a minha curiosidade, cara Tem esse problema Aí, de novo Já tô ferrado por depender desse item de voar, cara Eu tô ouvindo o Toad de novo Mas não vou, não E lá vamos nós Tem que pegar tudo de novo É, 1x5 virou a maldição desse vídeo aqui Ah, tem o checkpoint? Tá bom Pelo menos, né Cara, eu vou ter que fazer esse voo No... Com o Mario parado Estabilizado Pra evitar Não Ah Nem saiu o comando Eu apertei os botões aqui e nem saiu Brincada Pelo menos eu já sei onde tá o... E eu vou ter que precisar desse power up de voar, né O Gameplay tava indo tudo tão bem Aí começou a morreção do quietinho, claro Quietinho jogando sem morrer nas fases? Que isso Tem algo errado, hein Acho que agora sou eu que tô jogando Antes, antes desse momento aqui Era... Era uma pessoa escondida aqui no quarto Jogando por mim Não, não Ai, pelo menos eu não morri Só que o problema é Como é que eu vou pegar essa moeda em cima, cara? Ah Eu tava voltando ali pra pegar o power up Bem, vamos começar a fase pequeno mesmo Vamos começar a fase pequeno E tentar pegar aquelas moedas vermelhas lá Eu acho que eu vou morrer tentando, mas Ah, não Ai Jurei que eu ia morrer agora Tá Espera ele subir aqui O problema é que quando você tá passando na parte de cima Você tem que dar um pulinho ali pra pegar as moedas All it up Isso Muito bem Achei que podia vir um cogumelo Não Não Eu juro pra vocês que não foi de propósito Não vou cortar nada não, cara Esse vídeo vai ficar com 50 minutos Até eu terminar de passar isso aqui tudo Fazer uma auto-suada, viu Deixa eu pegar esse casco Que a gente já joga naquele cara ali e economiza tempo Eu já fico aqui na pontinha do lado esquerdo Que a gente já pega as primeiras moedas Ah, e as vezes o comando sai de primeira, cara Eu tenho certeza que quando eu joguei isso aqui da primeira vez No emulador O... Esse voo do Mario não era com dois botões Era com um só Mas eu não faço nem ideia de como que eu programei isso 20 vidas, né Com certeza tinha algum de vocês achando que eu ia perder todas as vidas antes de passar a fase, né No Mario 3 eu cheguei perto de dar game over várias vezes, cara Vocês lembram, né Era no desespero pra passar as fases lá Não, é Vou ter que te matar de novo Pelo menos aqui é mais rápido do que procurar o Toad no... Oh, a máquina aumentou dificuldade Olha Aqui cada vai mais alto agora É, daqui a pouco vai aparecer uns Goomba gigantesco aí, né Vamos pra sexta fase e castelo pra gente finalizar isso aqui de uma vez por todas 1 por 6 É, cenário basicão É Se não fosse o... Se não fosse o pro player que tá gravando o vídeo, né Talvez eu já recuperei Uma das vidas que eu perdi na outra fase Uma delas, né Não Caramba Eu vou precisar pular neles Isso Pelo menos funcionou Vamos ver Provavelmente é pra pegar outra moeda, né Só um power-up Mas qual que eu vou conseguir pegar? Estrela Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa aqui embaixo com essa estrela Bem, não dá pra negar que o pulo foi mais longe, né Tá, tem uma passagem secreta ali E chega Tá, tem uma passagem secreta que tá descarada, né É, essa passagem secreta aqui tava descarada Uh, não tá tão fácil assim não, hein Não é tão fácil assim A física muda, né Quando o Mario tá nessas esteiras aí Eu odeio soltar um fuzilamento de bola de fogo e errar tudo, cara Oh, um P Só isso Isso aqui não vai dar prêmio por eu pegar tudo, né Tá, eu não quero ir ali embaixo pra pegar um item É uma vida Você acha que eu vou arriscar? Você acha que eu prefiro morrer do que perder a vida? Oh, consegui acertar o... A parte mais alta Muito bem É, já deu pra chegar... Já deu pra chegar à conclusão de que é melhor gravar meio mundo por vez, né, cara Desse né, o Super Mario Bros Vamos ver aqui, peraí R Não Bola Quadrado Não, quadrado vai abrir essa tela de itens aqui Start Select Tá, isso aqui são os mundos do jogo Ah, não, é aqui Start Jogadores Um guardado temporal Será que funciona no emulador, cara? Esse... Esse kick save Vamos dar uma olhada na lista aqui Só pra gente ter certeza Muito bem Oh It's a good time Agora sim Batalha final contra O chefe do primeiro mundo Eu nem sei quem que é esse aí Se é o Larry Quem que é esse aí Larry Von Koopa Esqueci que ele não morre, cara Ah, pelo menos um power up Que afeta esses bichos aí Opa, cuidado Se te pegar de jeito aqui Você já perde o power up Encolhe e morre esmagado Tudo em seguida É, não tem como Essa... Esse pedaço do cenário aqui Força o Mario a largar o... Os itens que ele estiver carregando Ai, não consegui alcançar Eu espero que esse cano Ainda tenha algo importante Eu já tenho uma moeda Checkpoint Os Tuomps aqui Ficam de olho fechado Quando você... Quando você tá longe dele Ele só abre o olho Na hora de atacar E tem o Super Tuomps Mas o 64 já tinha, né Eu não sei se vai pegar, Guri Se eu tiver em pé Então é o abaixo mesmo Nossa, até um susto Quando eles quebram o chão, velho Uma vida Ajuda, né Eles te dão um segundinho a mais Do que nos Marios antigos, cara Se não, não dava tempo de passar O Mario daqui não é tão rápido Igual do Mario 3 do World, né Nossa O gelo despencou E quebrou tudo E... E... Nossa, se eu tivesse que abaixar Eu tava morto Porque o Mario ia começar A derrapar de bunda, mano Acho que tem uma passagem Por cima ali, hein Não tenho certeza Ih, caramba Bora Ué Ah, eu tô no cano errado Tava tentando ser pelo cano verde, cara Eu vim por ele Beleza Ih, chefão Cara, será que tem uma passagem secreta Naquele lugar lá em cima, velho É Alguém vai ter que experimentar isso em off Porque eu não vou voltar aqui, não Vamos para a batalha desse chefe No... No Neo Super Mario Bros. do Wii U Quando você chega na parte da luta De chefe de castelo Você não enfrenta o chefe Dentro do... Do castelo necessariamente Às vezes o Mario Você corre uma escadaria Que leva pro lado de fora do castelo E você entra no barco pra lutar, não tem? Mas é, são as regrinhas que foram mudando, né? Muito bem Ele vai repetir o padrão de ano Ué, o Mario não apoiou nessa parede É, foi eu que nobei mesmo Beleza Sério, cara Tchau Perdi meus power-ups Mas te venci, pelo menos Tá, eu gostaria de saber Pra que que serve essa chave Se o Mario não vai abrir porta nenhuma com ela, cara Aquela porta ali abriu sozinha No Mario World No Mario... No Yoshi Island Pelo menos o... Apareceu uma fechadura mágica Se abrindo, né? Cara, por que que o Mario não pulou Dentro do barco, cara? Tem tantos jogos onde ele faz isso, velho Tá O Bowser Jr. escapou com a Peach Stop Ah, você pegou todas as moedas do mundo 1 Ah Vou ganhar alguma coisa? Só um aviso, né? Eu acho que no fim do jogo No fim do jogo Você recebe algum prêmio Alguma coisa pra pegar todas as moedas Ih Depois... Cara, quanto tempo durou esse vídeo aqui? 47 minutos, cara Tudo bem, não foram 47 minutos de mortes, né? Mas a 1 por 5 Meu Deus do céu E foi tudo culpa minha, né, cara? Não consigo controlar direito Com a configuração que eu fiz aqui Eu vou ter que evitar ao máximo Depender de voar, cara Vou ter que evitar ao máximo Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E agora vai aparecer aí na tela Os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão Foi E aí E aí E aí E aí E aí